Meu nome é Paula, eu sou bióloga fascinada pela natureza do Ártico. Eu vou contar para você como é que eu vim parar aqui. Enquanto eu fazia o meu doutorado em São Paulo, eu também escrevi uma série de livros juvenis que contavam histórias sobre a natureza do Ártico. E foi no ano da apresentação da minha tese, em 2018, que eu fiz uma escolha que mudou a minha vida completamente. A natureza do Ártico me chamava e eu fui viver perto dela. A natureza aqui é muito silenciosa, mística, selvagem e fala com a minha ancestralidade. Então eu decidi ir viver perto da natureza do Ártico. E foi assim que eu vim parar numa cidade no extremo norte da Noruega, Tromso, a terra das auroras boreais. Aqui eu teria que me adequar ao sol da meia-noite e com o inverno que dura sete meses, sendo três na escuridão. O meu sonho é poder ser capaz de levar a minha arte para as pessoas e, através dela, emocioná-las como a ancestralidade e a natureza me emocionam. A natureza me fez uma pessoa mais confiante e em paz comigo mesma. E eu aprendi a apreciar os momentos de silêncio. Eu tenho vivido aqui faz mais de dois anos, na companhia de águias, alces, renas, orcas, lobos e ursos. E isso me ajudou a alimentar minha fantasia em algo real e que me inspira. O meu objetivo é ser capaz de trazer todos esses elementos que me inspiram em um só lugar. Este é o meu canal e eu convido você a fazer parte desta jornada. E aí